Oi Sim, eu tô de pijama e eu vou explicar o porquê Pra quem me conhece Famílias e amigos que estão assistindo Vocês já sabem que o meu sono é um pouco desregulado Um pouco não, muito desregulado Eu fico acordado até tarde e eu durmo tarde quase todos os dias E eu fiquei pensando, já que eu tenho insônia e eu não durmo cedo Ou não durmo NADA Por que que eu não faço isso? Isso é uma coisa produtiva na minha vida Agora eu entrei de férias, graças a Deus Minha faculdade online é Acabou, cortei, tranquei o curso, vou virar youtuber Mentira, eu tranquei o curso mesmo pela minha sanidade mental Porque eu tava ficando louco E eu tô de férias, então eu não tenho feito nada E eu não sei porque quando eu fico de férias Eu entro nesse dilema de dormir a partir das 4 da manhã E acordar às 3 da tarde E eu não acho que isso é muito saudável Eu tava pensando o que que eu posso gravar nessa merda do Omegle Porque o povo pede, pede, pede Omegle E eu acho que eu já fiz tudo que tem pra fazer no Omegle Daí eu pensei, por que que eu não Varo a noite no Omegle? Sim, eu sou um gênio Então assim, já que eu tô indo dormir todos os dias 4, 5 da manhã Por que que eu não varo a noite nesse site maravilhoso E vejo as coisas bizarras que eu posso encontrar nesse horário que Acho que não muitas pessoas entram se você é um ser humano normal? Então é isso que a gente vai fazer hoje Por isso que a gente tá de pijama, porque eu tava pronto pra dormir Só que na verdade eu vou entrar no Omegle Pra me torturar até clarear Pensando bem, eu não sei porque eu tô fazendo isso O meu plano é sair do Omegle Quando aquela janela ali estiver brilhando Ai, meu Deus Porra, que grossa a câmera Nossa, para, nossa, minha câmera tá... Para, que isso? São duas e trinta e oito agora Provavelmente na hora desse vídeo eu já vou estar morto, cansado E quase dormindo Então já vou pedir pra que vocês se inscrevem Dá like, comenta, compartilhe Me segue no Instagram, me segue no Twitter Dá pra ver pela minha cara que eu tô muito ansioso Então são quase três da manhã Eu vou começar a gravar agora Vamos ver até onde eu aguento E vamos ver o que que eu vou encontrar no Omegle essa hora Meu Deus Eu sabia Eu tinha que estar preparado pra isso Essa hora só vai ter punheteiro Oi, oi, oi Por que você tá gritando? São três horas da manhã Ah, desculpa ai Mas não precisa falar em ASMR também não Pode falar normal Mas tu também é indeciso, né Posso nem fazer ASMR Também não posso nem acreditar Suave? Suave? Isso é uma peruca ou seu cabelo natural? Toda vez essas perguntas Se o meu cabelo chegasse nesse tamanho Eu ia parecer um mendigo Capito O meu? Eu tenho provas Eu tenho muitas provas Eu acho que se as pessoas acharem que a peruca Eu acho que isso é um elogio Você tá louco Isso é um elogio? O tempo que eu gasto pra tirar esse cabelo Sem elogio Parece que eu ia fazer um medo Quantos anos você tem? Muito bom Nossa, parece que você tem 13 Fumando um beck Ah, porque eu tenho barba então eu tenho 30 anos agora Eu tô muito traumatizado que eu acabei de ver Graças a Deus O que você viu? Tenta descrever Eu vi... Ah não, só tem punheteiro essa hora Você tirou aquela foto na sua catequese? Que? Parece... Parece foto de catequese Ah, tem uma pessoa aqui Que medo Que? Hã? Hã? E a lá é branco Como assim? É não, é branco e hétero né? Não posso ser cancelado Por que você quer me xingar? Não, eu ia falar outra coisa que era bem mais pesada Eu jogaria ser cancelado não Ok, vai, pode falar Eu vou, setembro amarelo tá aí Oi? Oi? Tô chocado Hã? Nada, eu sou meio... Doida Tô com rotinhos na mão, pô É, é isso que eu imaginaria uma pessoa no amigo às quatro da manhã Ia tá fazendo Exatamente Um hot, brincando com hot mesmo Mano, eu não tô credo Hã? Como assim? O que? Gabriel Meu Deus Cara, agora você pode ter certeza que você tá famoso porque eu moro em Rondônia No Brasil No fim do mundo E são quatro horas da manhã Gente, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando, eu não avisei ninguém que eu ia entrar nessa bosta hoje Ahhhh FLY SLANDE FLY SLANDE Você acha que você me engana? É sério, meu nome é Olivia Pelo amor de Deus Bista doida É tu que canta aquela música lá Baby 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 Puta, essa é nova, viu? Me chamarem de Justin Bieber aqui é novo Do you know how to speak English? Yeah Danado Guaraná do Lutovico do Birodista, meu saco Yeah Mentira 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 que é você, mano Não Não é possível Quem? Mano Mano, não, não, não Mano, não Não me assusta assim, mano Por favor, velho É um sonho Vou pular, vou pular, vou pular Pulei Mano, eu tô tremendo Que que é isso, mano? Por favor, se for você, tira o óculos, mano Se for você, tira o óculos Não Não Eu vou chorar muito, velho Eu vou chorar muito, cara Chorar o quê? Eu nem sou famoso Que porra é essa? Mano, continua muito o seu trabalho O seu trabalho é incrível, cara Brigandão de verdade Você não tá ligado Você tirou uma depressão, cara É sério Não sei nem falar Eu vou chorar Ah, mano, você me deixou até emocionado, caralho Vai se foder Eu não quero mais isso Mano, eu fiquei tipo 10 minutos aqui, mano Aí eu te encontrei, velho Destino Opa, recruta Eu não tava pronto pra isso Mano, esse é o tipo de pessoa que entrou no migo às quatro horas da manhã Não é possível Vai dormir, caralho Porra é essa? Valeu Mentira Harry Potter Youtuber, sai de Siri e se inscreva no canal dele Vai dormir em desgraça Mais do que você, caralho Quantos anos você tem? Quatorze Você tá mentindo que eu sei Eu não tô Eu nasci em 2006 Tô com preguiça de fazer a conta Eu confio em você Eu acredito Quantos anos você tem? Dezenove Dezenove? Agora Eu tenho certeza que eu tinha uns veci, mano Obrigado Estou com depressão agora Tira esse teu antebraço do mesmo Eu espero que eu não gostar Meu caralho Meu Deus, eu tava errando o botão Fica de quatro, não vai bater cedo Trepa, 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 trepa Tira Ah, meu Deus Dois seguintes Eu não aguento mais Eu não aguento mais Caralho São quatro da manhã Que porra é essa? Mentira Nossa, você quase me matou na conjeção agora Fala HFG HFG Mano, mentira que eu caí contigo Saber que hoje é o dia da pinda Pinha não Cachaça O Mígon é cultura Cultura é o Mígon Amém, obrigado Olha lá, mais um youtuber aí Eu tenho cara de youtuber? Tem E aí, pessoal que assistiu o canal Bora, desço no Mígon, mano Certeza que é youtuber? É, eu fiz um lanche Por favor, Guaraná, me patrocina Eu posso entrar no amigo americano Você sabe onde é o Brasil? Sim, eu sei onde é o Brasil Onde? Eu disse que eu sei o que é Eu não sei onde é É, essa foi a minha pergunta Eu disse, onde? Você sabe onde é o Brasil? Não Vocês são tão loucos Eu sei Você quer alguma? Sim! Obrigado! O que você quer? Em posado, Quante? Sua gente? Ac Hammer, tira! Nada do que só tenho papacar! Tá lucivo, tira sóvetas? O que vocês têm papacar com o timento? Farrede Gife pepador? Farresse! Certo! Farrinde Você é Ariana Grande? Você é um... Você é um... Você é um... Eu... 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 Você é alto? Como você sabe? É os olhos para mim! Eu não acredito! De onde você é? Oh, você é um... Eu não acredito! Eu não acredito! Parece um Harry Potter! Eu não acredito! Eu não acredito! Mais um! Mais um! Eu não acredito! Peraí! 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 Vou fazer X-Pose! Meu Deus! Seu amigo te fudeu! Tô cheio! Oi! Fala baixo! Que isso! São horas para gritar? É preciso de você que é animado! Você é tão belíssimo! Bonito! Desse jeito! Para de me seduzir! Ai, você é um gostoso! Você parece aquele que... É! Um monte de gente já falou isso! Um monte de gente! Um monte de gente! Mil pessoas já falou isso para mim! Olha o Harry Potter! Vai se fuder! Tudo bem? Tudo! Tudo! A gente fala e você! Quando as pessoas perguntam! Porra! Tá! Desculpa! Vamos conversar de novo! Tudo bem? Tudo e você! Meu! Tchau! Tchau, mano! Tá boa essa Guaraná aí! Por que você falou de um jeito tão sensual? Eu falei! Sei lá! Você falou... E aí? Tá boa esse... Guaraná aí! Deixa eu perguntar! Você faz live na Twitch? Não! Porque eu tenho cara de Twitter! Streamer! Você tem canal no YouTube? Acho que eu te conheço, hein! Cenário igual, né? Caralho! 55 mil! O cara já chegou assim! Já puxou meu diagnóstico inteiro aqui! Que isso! Que isso! O cara é famoso! Eu tô me sentindo exposto! Para! Não! O cara é famoso! Para! Posso me divulgar? Twitch.tv do BigodeG6, mano! Eu vou passar aqui! Vou dar uma berradinha pra tu! E desejar que tu tenha um... Um ótimo dia! Tá ligado? Brigadão! Beeeeee! Ai, caralho! Eu sempre tenho que levar um susto nessa bosta! Sempre tem que ter algum filho da puta de máscara! Ai, vocês queiram! Meu Deus! Piorou! Puta que pariu! Vai me dizer que tem igual outra máscara aí embaixo! Olá, menino! Essa foi ruim! Essa foi ruim! Eu tava esperando uma coisa maior! Você me decepcionou! Tudo bom? Tudo e vocês? Eu não sei! Eu não sei! Mas eu esqueci o nome dele! Hã? Todo mundo fala que ele parece Harry Potter! Eu não sei de quem você tá falando! Você tá te fazendo de sonso? Hum! 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 Caralho! Porra! Cara! Jake! Jake? Como você tá disso? Da prima! Fala alguma coisa engraçada pra eu rir me entreter porque eu tô quase dormindo! Não sei o que falar! Fala você uma coisa engraçada! Porra! 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 A gente se parece! Gêmeos! Conseguimos! Ok! Tchau! 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 Tchau!